O problema dos moradores da Ilha do Rato, na Barra dos Coqueiros, parece estar com os dias contados. Segundo o superintendente do Ibama, as famílias vão receber moradia e serão alojadas em um terreno já definido em consenso entre o Ministério Público Federal, Ibama, Adema e a Prefeitura do município. A realocação das pessoas já tem uma área que está sendo regularizada pelo patrimônio da União e as demais providências estão sendo tomadas não só pela CEPLAN com relação ao projeto de realocação das pessoas e de construção das casas com a colaboração também da Secretaria de Inclusão Social do Estado. A comunidade já sabe qual é o local que eles vão ser realocados e na terça-feira o coletivo de instituições que está trabalhando essa questão vai até a comunidade para colocar todos esses problemas que foram discutidos ontem e feitos os encaminhamentos. Na ilha moravam aproximadamente 150 famílias que por causa das chuvas migraram para outra área de preservação ambiental em Pirambu. O Jornal do Estado, segunda edição da última sexta-feira, mostrou a situação dos moradores que tiveram que abandonar as próprias casas por causa da chuva.